O guerreiro menino foi todo perdido lá pra casa E todo revoltado ele foi humilhado na quebrada O menino cresceu, o medo perdeu e foi pra rua E hoje ele é vida louca pura A, amante das novinhas, olha lá B, bom de moleque, zica, ele quis fechar C, cara de mal, moleque, é chapa quente D, doido menino, outra cidade, tira dentes Um guerreiro menino foi todo perdido lá pra casa E todo revoltado ele foi humilhado na quebrada O menino cresceu, o medo perdeu e foi pra rua E hoje ele é vida louca pura A, amante das novinhas, olha lá B, bom de moleque, zica, ele quis fechar C, cara de mal, moleque, é chapa quente D, doido menino, outra cidade, tira dentes Guerreiro menino foi todo perdido lá pra casa E todo revoltado ele foi humilhado na quebrada O menino cresceu, o medo perdeu e foi pra rua E hoje ele é vida louca pura A, amante das novinhas, olha lá B, bom de moleque, zica, ele quis fechar C, cara de mal, moleque, é chapa quente D, doido menino, outra cidade, tira dentes D, doido menino, outra cidade, tira dentes D, doido menino foi todo perdido lá pra casa E todo revoltado ele foi humilhado na quebrada E todo revoltado ele foi humilhado na quebrada O menino cresceu, o medo perdeu e foi pra rua E hoje ele é vida louca pura A, amante das novinhas, olha lá B, bom de moleque, zica, ele quis fechar C, cara de mal, moleque, é chapa quente D, doido menino, outra cidade, tira dentes E de ruivo é fenômeno O terror dos modinhas